Oi meu povo organizado, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre desapego, tá? Eu trouxe pra você uma lista do que desapegar em cada cômodo. Inclusive eu tô dividindo esse vídeo em duas partes, porque tem muita coisa pra você desapegar por aí, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou Personal Organizer e nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo e desenvolvimento pessoal. Então eu já te convido a se inscrever no canal pra você não perder nada por aqui. Quando acabar esse vídeo faz aquele Magnaflix, ou seja, maratona todos os vídeos aqui do canal. Porque tem muito vídeo legal, tá? Eu sempre deixo aqui também links pra vocês com organizadores que eu comento nos vídeos, recomendações minhas, meu curso de organização, e-books e as playlists aqui do canal também, tá bom? Então sempre confere o link da descrição, combinado? Nosso vídeo de hoje é sobre desapego. Eu resolvi, gente, trazer uma lista pra vocês detalhada de coisas que você pode desapegar em cada cômodo, tá bom? Como essa lista é enorme, eu resolvi dividir em dois vídeos, tá? Então nessa parte 1 a gente vai falar sobre cozinha, banheiro e área de serviço, tá bom? E aí na parte 2 que vem logo mais aqui no canal, a gente vai falar sobre guarda-roupa, sala e escritório, tá? Então você não pode perder, já se inscreve por aqui. Sem mais delongas, bora começar a nossa lista, tá gente? Olha, eu resolvi trazer essa lista porque muitas vezes a gente acha que, por exemplo, no guarda-roupa a gente só desapega de roupa. Na cozinha a gente só desapega de alimento vencido. E não é, gente, tem muita coisa. Se você cavar aí, você vai achar coisa pra desapegar na sua casa, tá? E quem sabe esse vídeo não te motiva a começar um destralho aí na sua casa. Inclusive a gente tem muitos vídeos sobre isso aqui no canal. Bom, eu tô com a minha lista aqui, eu vou falando e a gente vai comentando os itens, tá bom? Eu quero que você deixe aí seus comentários também nesse vídeo, tá? Vamos começar então com a cozinha? Primeiro, claro, né, o clássico, alimentos vencidos. Gente, muito importante você dar uma olhada na sua dispensa, porque a coisa mais chata é você querer fazer um bolo, você pegar as coisas e começar a fazer a hora que você vai pegar a farinha vencida. Não dá um ódio! É importante você olhar os alimentos vencidos, tirar o que tá vencido, né? E também aproveitar pra prestar atenção. Por exemplo, será que venceu porque eu não enxerguei, porque minha cozinha não tá organizada, minha dispensa não tá organizada? Ou será que é porque a gente não tá consumindo mais esse alimento? Então é importante, gente, você fazer sempre uma manutenção na sua dispensa em relação aos alimentos, pra você não desperdiçar, né? Desperdiçar comida, desperdiçar dinheiro, desperdiçar tempo também de você ter que ir comprar outro, né? Abrir itens de duplicidade também, que acaba chegando no desperdício também. Próximo item, potes. Dispensa comentários, né, gente? Aquele pote que já tá todo arriscado, aquele pote que já tá vermelho, que alguém guardou molho de tomate nele e ele tá uó. Pote de margarina de sorvete, que não tá usando. O que mais? Pote sem tampa, pote quebrado, tá? Aproveita pra fazer uma limpa, não tenha dó dos seus potes. Eles não têm sentimentos, eu te garanto, tá bom? Próximo, pano de prato também, gente. Morre um pano de prato, nasce um pano de limpeza, não é mesmo? Não tem problema, mas assim, tire os panos de prato que estão queimados, rasgados, manchados, sabe? Não esqueça que não vale a pena você ter pano de prato bonito só pra visita. Você precisa ter pano de prato bonito pra você também no seu dia a dia, tá bom? Então, assim, cuide dos seus panos de prato. De repente, pega uma hora aí pra você clarear eles, pra ver se tira mancha e tal, né? É sempre bom fazer isso, mas dá uma olhada, porque também, gente, as pessoas acumulam muito pano de prato sem necessidade, tá? Não precisa de tantos, não. Eu sempre recomendo uma média de até 10 panos de prato, eu acho que é um número bom. Não precisa de mais do que isso, porque você vai acabar lavando e tudo mais, certo? Eletrodomésticos. Pois é, isso é uma coisa que é esquecida, mas é uma coisa que dá pra você vender, dá pra você pegar uma graninha aí. Com um eletrodoméstico que você não usa mais, tá? Aquele mixer de fazer suco que ninguém usa mais, aquele George Foreman, né? Aquele grill que tá aí parado na sua cozinha, só ocupando espaço. Então, dá uma olhada nos seus eletrodomésticos. Sempre dá uma testada, né? Antes de você vender ou doar, pra ver se tá funcionando certinho. Mas eletrodoméstico também é uma coisa que vale a pena desapegar, né? Se você não tá usando, se não usa muito tempo, ocupa muito espaço, né, gente? Então, dá uma olhadinha aí. Próximo, panelas. Também não vale a pena você guardar aquela panela aqui, meu Deus do céu. Já tá, né? Já não tem mais o teflon lá, o antiaderente. Já foi com Deus a panela, mas ela tá aí, firme e forte. Ela não para nem no fogão, ela tá toda torta assim, né? Eu sei, gente. Mas vale a pena você dar uma olhada nas suas panelas. Assim, tem coisa, gente, que... Eu costumo falar, né? Que as pessoas normalmente falam assim... Ah, eu vou comprar uma nova, daí eu tiro a velha. Mas tem coisa que, às vezes, se não é uma coisa que você usa sempre, todo dia, né? Às vezes é uma panela secundária ali, que você usa de vez em quando, mas que ela tá muito puída, né? Às vezes você precisa tirar o que não tá bom, pra aí sim você sentir a real necessidade e comprar um substituto. Porque tem muita coisa também, gente, que... Claro, panela é uma coisa que a gente usa sempre, mas outros itens aqui que eu vou falar... Pode ser que você nem precise substituir, sabe? Você tá um pouco mais apegada do que realmente vai precisar. Então, assim, dá uma olhadinha nas suas panelas, vale a pena. Olha as tampas, olha as panelas que tem tampa. E também, às vezes, você tem uma panela que é, tipo assim, uma panela enorme, que nunca usou, tá nova, perfeita, e você não vai usar. Você pode vender. Se tá nova, se tá boa, sabe? E você pode doar também as que estiverem em boas condições que você queira substituir, certo? Próximo item da lista, utensílios quebrados em mau estado, tá? Aqueles utensílios que só pela graça já tá quebrado há muito tempo. Esse é um exemplo que você pode tirar esse utensílio, aí sim você vai sentir necessidade e vai correr pra comprar um novo, se realmente você precisar dele, tá? A pior coisa que tem é a gente tá na cozinha, cozinhando, e a gente precisa, sei lá, cortar, mexer em alguma coisa de alguma forma. E o utensílio tá quebrado, a gente passa uma raiva, né? E outra que tem muitos utensílios, gente, que eles são perfeitamente substituíveis. Assim, um garfo faz a mesma função, sabe? Então eu sempre dou exemplo aqui. Descascador de não sei do quê. A faca faz a mesma função. Sei lá, o negócio pra cortar a banana. Sabe umas coisas, assim, que a gente compra na emoção? Também é hora de você dar uma olhada nisso. O próximo item são embalagens vazias. Então é sempre bom você dar uma olhadinha, ver se tem embalagem vazia aí que ficou aí de algum alimento, alguma caixa, alguma coisa. Porque qualquer coisa, gente, é um espacinho que ocupa na nossa cozinha, não é mesmo? Louças não utilizadas, dei o exemplo aqui da panela grande, mas pode ser um pirex, pode ser um negócio que você ganha no teu casamento, que você não usou até agora. Pode ser, sei lá, vamos supor que ninguém na sua casa toma café e você tem aí um monte de xícara de café nova que você nunca usou e tá aí parado, sabe? Gente, dá uma olhada, porque assim, vou te falar, coisa de cozinha vende muito fácil na internet, gente, assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu vim pra Irlanda, a gente fez um bazar, eu e minhas amigas, minha cunhada, todo mundo, cada uma aí era pra alguma coisa. Uma ia casar, outra não sei o que, outra ia mudar de país. E a gente fez um bazar, a coisa que mais vendeu foi coisa de cozinha. É impressionante, as pessoas adoram coisa de cozinha. Então assim, essas coisas que você não usa e não tem a intenção de usar, você pode vender ou você pode doar, você pode, né, dar o destino que você preferir, mas vale a pena você passar o olho, sabe? Dá uma boa olhada, seja sincera, que tem coisa que você não usa mesmo e não vai usar, tá bom? Coloquei aqui também travessas em mau estado. Sabe aquela forma, menina? Tá torta, 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 forma, só que você não compra outro, porque você não lembra que você precisa comprar outro, sabe assim? Tá pela hora da morte, você olha e você fala, meu Deus do céu, isso aqui eu preciso trocar. Mas você nunca lembra de comprar, por quê? Porque ela tá lá ainda, entendeu? Então dá uma olhadinha nessas formas, né, na travessas, louças em geral, né, gente? É importante a gente dar uma olhada. Brincadeiras na parte, sempre legal você bater o olho e ver em coisas que estão em mau estado na sua cozinha, porque no dia a dia, às vezes, passa tão desapercebido, gente, na correria. Mas é bom você pegar um tempo, sabe, pra dar uma olhada e dar uma renovada em algumas coisas. Não precisa comprar tudo de uma vez, vai comprando aos pouquinhos, mas é bom a gente ter esse carinho também, porque afinal, são coisas que a gente usa pra fazer alimentos e tal. O próximo item são descartáveis em excesso. Pois é, gente, copinho, pratinho, coisa de festa assim, ó. O ideal é você fazer uma caixa com tudo isso dentro e guardar ali uma caixa, um cesto organizador, porque é uma coisa que acaba juntando, só que juntando nos cantos, um pouco em gaveta, um pouco ali, um pouco aqui. Quando você precisa, nunca tem, não é verdade? Então, dá uma olhada se tem coisa em excesso aí. Às vezes, você guarda aquelas velas de aniversário já usadas, ninguém vai usar isso, sabe? Essas coisas assim que a gente, às vezes, guarda no automático, mas não vai usar. Então, evite fazer isso. Se você tem coisas assim na sua casa, aproveita pra desapegar. E tô falando aqui de desapego e depois de desapegar, gente, o que a gente faz? Organiza! E se você ainda não sabe como organizar a sua casa do zero, você precisa conhecer o método Casa Magna. Se você quer aprender como organizar a sua casa do zero, retornar o controle do seu lar e tornar a sua casa mais prática e funcional, de forma que a bagunça não volte, você precisa conhecer o meu curso completo de organização, o método Casa Magna. Nesse curso, você vai aprender comigo, em detalhes, como organizar a sua cozinha, seu guarda-roupa, banheiro, lavanderia, rouparia, sala, escritório e quartinho da bagunça. Sim, todos esses cômodos você vai aprender como organizar do zero no método Casa Magna. Um passo a passo descomplicado, onde eu vou te ensinar técnicas de organização, o passo a passo pra você organizar do zero até o final da sua casa inteira. A gente vai falar muito sobre organizadores, sobre as dobras também, você vai aprender várias dobras pro seu guarda-roupa, e tudo o que você precisa pra finalmente ter a sua casa mais prática e funcional em 70 aulas super didáticas, tá? As aulas são, assim, videoaulas onde eu dou exemplos, onde eu mostro organizadores, onde eu mostro as coisas na prática pra você, mostro exemplos de organizações minhas também. E essas aulas estão divididas em 8 módulos. Ai, Bru, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Calma que você vai ter 2 anos de acesso ao curso completo, podendo começar agora e assistir quantas vezes você quiser as aulas no conforto do seu lar, porque o curso é 100% online. Durante esses 2 anos, repetir, assistir novamente, não tem problema nenhum. E além desse curso super completo, você ainda vai levar pra casa 4 bônus especiais, que eu preparei pra você totalmente de graça, pra te ajudar ainda mais a facilitar a sua rotina doméstica. Pra você saber mais sobre esse curso, todos os detalhes, quais são as aulas, os módulos, ver o tour pelo curso, e ainda saber quais são esses 4 bônus especiais que eu preparei pra você e garantir a sua vaga e se tornar minha aluna no método Casa Magna, clica no link que eu deixei aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso e eu tô te esperando por lá. Vamos agora para a lista de banheiro. O que desapegar no banheiro? Como você destralha o teu banheiro? Olha só, gente, banheiro é uma coisa que junta um monte de tralha também. Você que tá aqui há muito tempo já sabe o que é tralha. Tralha é tudo aquilo que a gente não usa, que não nos serve mais e que só está ocupando espaço sem pagar aluguel na nossa casa. Ocupando espaço, enchendo de poeira, entendeu? Te dando trabalho e só tá aí enchendo espaço à toa. Então vamos lá. Banheiro. Primeira coisa, cosméticos, né, gente? Cosméticos é uma coisa que, primeiro, é importante você verificar as validades. Tira tudo que não tiver na validade, porque são coisas que você passa na pele, no rosto, então é perigoso. Então dá uma olhadinha nos seus cosméticos, é sempre importante, tá? Além disso, aquele cosmético que não deu muito certo com a tua pele, não gostou muito, mas você já abriu. Dá pra sua prima, dá pra sua irmã, dá pra sua tia. Doa pra alguém, sabe? Aquele shampoo que você não gostou, não doeu bem com o seu cabelo, também. Então é importante você manter o que você realmente usa, o que você gosta de usar. Porque não faz sentido a gente ter um monte de embalagens ali, um monte de coisa cheia de produto que a gente não vai usar. É só ocupando espaço à toa, certo? E aí já puxa pro segundo item, que também são embalagens vazias. Gente, muito banheiro que eu organizei tinha embalagem vazia. A pessoa tem aquele restinho assim, ó, de shampoo. Aquele restinho, restinho, restinho de shampoo e não joga a embalagem fora, deixa lá no box, tá? Então é importante você dar uma olhada também no teu box, que deve ter muita coisa lá aqui e você já pode jogar fora também. Então é importante você dar uma olhada nas embalagens. Às vezes você compra, sei lá, pasta de dente, vem aquela caixa da pasta de dente, sabe? Fica lá a caixa, usa a pasta de dente, deixa a caixa lá. Então olha direitinho. Eu tenho o costume, gente, eu detesto embalagem em vão, assim. Eu tenho o costume de quando eu compro, por exemplo, pasta de dente, eu já tiro a caixa antes de levar pro meu banheiro. Porque ocupa menos espaço e eu não preciso depois me preocupar em jogar a caixa fora, sabe? Tipo, eu já joguei lá no reciclável, já foi com Deus. Então dá uma olhadinha aí nas embalagens se tem coisa perdida aí no seu banheiro. O próximo é polêmico. Eletrônicos de beleza, aquela esponjinha de não sei do que que gira, a geladeirinha de skin care. A gente não entende nada dessas coisas, tá? Eu sou muito básica, muito básica. Com essas coisas de cuidado, de pele, eu não tenho nenhuma paciência. Então eu sou bem básica, assim. Só, tipo, lavar o rosto com um sabonete de rosto e passar um hidratante e é isso, entendeu? Mas assim, eu entendo que tem gente que gosta e não tem problema nenhum com isso. Mas é legal você dar uma olhada se esses eletrônicos, assim, negócio de extrair cravo, essas coisas, sabe? Se você realmente tá usando isso. Porque se você não tiver, são coisas que você consegue até vender, dependendo de como for. Dependendo, por exemplo, a geladeirinha de skin care que você põe o negócio lá dentro pra esfriar, alguma coisa assim, né? Eu sei que existe isso. Isso é uma coisa que você pode vender na internet, né? Então assim, dá uma olhada se você tem eletrônicos de beleza que você comprou na emoção. Ou então comprou e realmente usou e não gostou. Ou então passou, sabe? Você nem precisa mais usar. Tira isso também do teu banheiro e dá um fim nisso, né? Vende ou doa, faz o que você achar que faz sentido pra você. O próximo são acessórios de beleza. Então assim, tiara, presilha, coisas assim, acessórios, sabe? De beleza. Que não necessariamente tá fazendo sentido na sua vida. Às vezes você tá mantendo ali um monte de coisas, né? Tem muita gente que tem uma gaveta cheia disso, ou uma cesta cheia disso. E às vezes você não tá usando. Então vale a pena você dar uma olhadinha nisso também, tá bom? E vale lembrar, né, dos esmaltes e itens de unha também, gente. Esmalte é uma coisa que estraga muito rápido, fica duro, fica só pó da rabiola. E a gente esquece que ele estraga. Então tire esmaltes estragados, cores que você não gosta mais, que ainda estão na validade. Você pode doar pra alguém. Mas assim, esmalte fora da validade, estragado. Aquela lixa que já não lixa nada, já tá liso o negócio, sabe? Dá uma olhada nessa parte de unha. Uma dica aqui, eu gosto muito de ter uma cestinha com as coisas de unha. Que eu acho muito fácil você pegar a cestinha e ir pra sala, ir pra seu quarto e tal. E devolver a cestinha no mesmo lugar. Então concentra essas coisas de unha. Organizadas, tá? E sempre dá uma olhadinha na validade e nas condições que estão os produtos e os acessórios. E aí, gente, eu coloquei aqui esse item, mas assim, uma ressalva. Eu já falei pra vocês várias vezes que não é legal você organizar a maquiagem no banheiro que tem chuveiro. Por conta da mudança de temperatura, oscila muito e pode mofar a sua maquiagem, estragar, alterar a composição do produto. Mas eu resolvi colocar aqui pra te lembrar também de você dar uma olhadinha nas suas maquiagens, tá? Pincel de maquiagem também, todos os acessórios e maquiagens, porque é uma coisa que também vence. Então é importante você ver a validade. E também, gente, às vezes você tem aí um kit de sombra com 250 cores, aquela dos anos 2000, sabe? Que só tá aí ocupando espação, entendeu? Então é hora de você destralhar as suas maquiagens e deixar só o que você usa, que tá na validade, que tá em boas condições, que é o tom da sua pele, o tom que você usa e tudo, né? Em vez de você ficar guardando um monte de coisa aí que você não tá usando e tá ocupando espaço. Antes da gente ir pra área de serviço, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Deixar seu like que me ajuda bastante. Não se esquece de fazer aquele Magnaflix quando acabar esse vídeo. Tem um monte de vídeo legal aqui pra você assistir, tá? Eu sempre deixo as playlists aqui embaixo pra você ver os assuntos que você quer assistir. E se inscreve, tá bom? Não deixa de se inscrever, mulher, que eu tô te vendo. Vamos pra área de serviço agora. Começamos com sacolas, gente. Sacolas, sacolinha de mercado. Ou até sacola retornável, tá? Gente, sacola é uma coisa. Você pega aquelas sacolinhas de mercado, aí você vai pôr numa além da outra. Quando você vê, você tem um bolo de sacola, menina. E já teve organizações que eu organizei, área de serviço, que tinha um monte de sacola ocupando um armário inteiro que a gente podia usar pra outra coisa, né? Então, mesmo que for sacola retornável, também vai a pena você dar uma olhada, tá, gente? Não precisa de tanta sacola. Eu sei que no Brasil, né, aqui na Europa não existe sacola no mercado. Então, a gente usa sacola retornável. Mas, mesmo assim, as pessoas também acumulam. Mas, no Brasil, eu sei que tem aquela sacolinha que a gente pode reutilizar pro lixo. Beleza, não tem problema. Só que é bom você dar uma olhada se você tem em excesso, sabe? Se você tem demais, não precisa pegar mais na próxima vez que você for no mercado. Aí você usa uma sacola retornável, enfim. E também é bom você dar uma olhada, porque sempre tem, gente, sacola que fica rasgada, furada, sabe? Então, dá uma olhadinha, porque às vezes é uma coisa que vira tralha fácil. Porque é muito volume, muita coisa, e fica aí no armário só fazendo volume, né? Aqui na área de serviço, eu também coloquei embalagens vazias pra lembrar você, tá? De dar uma olhada, porque a área de serviço é uma coisa que junta tudo que ninguém quer lidar, né? Chegou um produto com uma caixa, taca a caixa lá na área de serviço. Chegou não sei o quê, chegou da rua, taca não sei o quê. Sujou alguma coisa? Joga na área de serviço, depois a gente vê. Então, é a hora de você destralhar a sua área de serviço, tá bom? Incluindo essas embalagens que ficam por aí perdidas, sacola de loja, tudo isso, tá? E aí, a gente vai também pra pano de limpeza, gente. Que pano de limpeza também. Gente, o pano de limpeza, ele tem que estar em boas condições, porque senão ele mais suja do que limpa, não é verdade? Então, é bom você dar uma olhada. Pano de limpeza que tá muito puído, assim, que já tá no fim da vida, que não tem salvação. Manda embora, manda embora, entendeu? Porque eu sei que você vai pegar uns panos de prato que tava ruim e vai virar pano de limpeza, não tem problema. Só que, dá uma olhadinha, porque senão fica muito, gente. Não precisa de uma quantidade absurda também de panos, certo? Mesma coisa, panos de chão, tá? Mesma coisa pra isso. E, além disso, a gente vai falar sobre produtos de limpeza também, gente. Produtos de limpeza é uma coisa que alguns também têm validade, tá bom? E tem pessoas também que, às vezes, compram produtos de limpeza que têm algum cheiro e não se dá bem com o cheiro, têm alergia ou alguma coisa. E esse produto fica aí, menina. Fica aí, sem pagar aluguel na tua casa, entendeu? Então, é a hora de você dar uma olhadinha nos produtos de limpeza, também nos acessórios de limpeza. Então, as buchinhas, esfregão, escovão, sabe? Esfregão é outra coisa. Esfregão é assim, né? Há essas coisas tipo buchinha, escovão, escovinha de dente que a gente usa, às vezes, né, pra limpar também, quando, tipo, precisa limpar algum cantinho. A gente sempre tem uma escovinha de dente, mas que é de limpeza, né, que a gente deixa ali, que ninguém vai usar mais no dente, mas a gente vai usar na limpeza. Então, assim, são coisas que vão juntando, porque, às vezes, você pega uma buchinha nova e não descarta a velha, sabe? Então, dá uma boa olhada nisso, porque isso acumula muito, dá aquele aspecto de bagunça, e você nunca sabe qual pano que tá bom, qual bucha que tá boa. Então, dá uma olhadinha nisso, eu sei que vai sair bastante coisa. Além disso, itens quebrados, né? Como eu falei, um monte de coisa que ninguém quer lidar, vai pra área de serviço e fica lá morando pra sempre. Então, assim, item quebrado que você colocou na área de serviço pra ver se resolvia, porque precisava de uma cola, precisava de um parafuso, de um treco, de um trem, é agora, mulher. Vai lá e conserta esse treco, ou então, manda embora, tá? Leva pra consertar, enfim. É importante a gente não manter coisas quebradas na nossa casa, porque são coisas que não estão em uso, às vezes também quebrou e você achou que você ia sentir falta, não sentiu. Então, dá uma boa olhadinha nisso, tá? Além disso, pilhas e baterias também, tá? São coisas que, às vezes, a gente vai acumulando, 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 acumulando. Eu gosto de ter uma caixinha com pilha e bateria aqui em casa, pra concentrar tudo lá. É importante você checar também se elas ainda têm cargo ou não, sabe? Porque senão é uma coisa que junta muito também, tá? E aqui na área de serviço, eu também coloquei roupa de cama, gente. Roupa de cama e toalha em mau estado. Coisa rasgada, manchada, furada, ninguém merece, tá? Você merece usar uma roupa de cama legal. Não tô falando aqui de itens caros, não precisa ser caro. Mas é legal você dar outro destino pra esses tecidos quando eles não estão bons, né? Em vez de ficar juntando um monte, uma quantidade absurda. Eu costumo dizer que uma quantidade legal de roupa de cama é você ter, assim, três trocas por cama, tá? Porque uma vai tá na cama, uma vai tá lavando e uma de reserva. Já tá suficiente, tá bom? Não precisa de mais do que isso. Toalha também. Três toalhas por pessoa tá suficiente porque é a mesma coisa. Uma vai tá em uso, uma vai tá lavando e se acontecer alguma coisa, você pode ter uma a mais. Já é suficiente, tá bom? E aí, gostou dessas dicas? Eu espero que esse vídeo tenha te motivado a começar um destralhe aí na sua casa, tá? Lembrando, gente, que esse vídeo é uma parte 1. Eu vou trazer aqui a parte 2 pra vocês, onde a gente vai falar sobre itens pra você destralhar o guarda-roupa, o escritório e a sala, tá? Então já se inscreve no canal pra você não perder a parte 2 e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau, tchau!